Um Oswaldo Cruzense que se mudou recentemente para Echaporã, na região de Marília, foi vítima de um assalto com graves ferimentos. Segurança muito conhecida aqui de Oswaldo Cruz, Zé Roberto, 56 anos, se mudou recentemente para Echaporã, onde comprou um bar e acredita uma corrente de aço ter salvado sua vida. Essa corrente tem um crucifixo. Segundo Zé Roberto, ele teria sido assaltado hoje por volta de uma da manhã no bar de sua propriedade por três bandidos. Dois deles foram presos e confessaram o assalto. Dentro do Hospital das Clínicas de Marília, onde foi socorrido por uma ambulância de Echaporã, Zé Roberto mandou alguns áudios pelo WhatsApp a grupos de amigos, onde ele relata como tudo aconteceu e como a corrente com o crucifixo de Jesus Cristo pode ter salvado sua vida. Ouça! Na hora que eu corri atrás dos caras, eu ainda corri até quase perto da esquina, sabe? Mas aí eu fui ficando zonzo, né? Falei, ah, vou morrer na casa. Aí eu fui ficando zonzo e aí eu dei um grito que eu acordei Echaporã inteira. Acho que foi por isso que os caras assustaram, né? Na hora que nós estávamos em luta no chão. Três, né? Mas aí eu quero ver se vai precisar fazer a cirurgia, né? Eles que vão avaliar aqui, né? Uma equipe médica. Pra, tipo, depois se acontecer alguma coisa, né? Pra não falar que não fizeram e tal. Então eu vou passar por uma avaliação aqui. Então estamos aqui. Eu não vou embora daqui, cara. Eu não vou me acovardar pra vagabundo, entendeu? Se tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Entendeu? O bar aqui agora é meu e eu vou pra lá. Eu falei, se eu sou de aça, eu não sei, mas o que me salvou foi uma correntinha de aça. Aí mostrei pra eles e começaram pra chorar. A correntinha que eu uso no pescoço que salvou. Ela tá até um buraco no meio da correntinha. E a faca pegou e desviou. Fui salvo pela corrente. Por Deus, né? Eu olhei, eu pensei lá na hora depois, né? Que eu comecei a voltar ao normal, eu pensei. Do pescoço, né? E os médicos falaram que foi um tris, né? Do pescoço, né? Que foi a quase fatal, né? A das costas, né? Que quase pegou o pulmão. E a do pescoço que quase, por um tris, né? Cortava a artéria, né? E aí eu olhei a corrente aqui agora, que eu coloquei ela agora, tomei banho. Aí tá o sinal dela quase que quebrada, assim. Torta, né? Porque ela é aço. Então foi o aço que me salvou. É o Jesus Cristo, né? Que me salvou. A corrente de Jesus Cristo. Que eu uso no pescoço. Que me salvou. Legenda Adriana Zanotto